Semana baixou geral Guarabara, essa é pra economizar, vai lá! Arroz Rei do Sul ou Bolo Prato 5 quilos, R$ 9,95. Feijão Preto Copa, quilo R$ 2,99. Leite Longa Vida e Talac, R$ 2,47. Açúcar Guarani, quilo R$ 1,99. Café Pilão, R$ 8,98. Leite Ninho ou Molico, lata R$ 10,98. Nescau, lata R$ 4,47. Condensado Moça, lata R$ 3,99. Condensado e Talac ou Nilza, R$ 2,47. Creme de Leite Nestlé, R$ 1,99. Creme de Leite Talac ou Nilza, TP 200 gramas, R$ 1,47. Azeite Galo Extra Virgem, R$ 11,99. Salsicha Hot Dog Maná, quilo R$ 3,75. Mussarela ou Minas Barão, quilo R$ 14,99. Batata Palito Rica ou Deli Frites, R$ 2,99. Filé de Frango Sadia, R$ 9,98. Contra Filé Friboi, quilo R$ 18,80. Papel Dualete Folha Dupla, 16 unidades, R$ 11,98. Inseticida Baigon USBP, R$ 4,99. Sabão Omo, 1,600, R$ 11,98. Joga e aproveite!